meus amigos vocês conhecem essa fomega? vocês conhecem essa fomega? vocês conhecem ela? essa fomega lava-pé essa fomega lava-pé aqui é o seguinte aqui no estado de rondônia tem muito dela aqui na cidade de ariquemba eu tô na chacaipi não achei que eu nem delas é demais elas é tão cruel que elas só vai mordendo em você quando ela tá aquele monte você fica no em cima delas ela não faz nada aí quando é que ela sou que você tá chama dela ela começa a te ferroar é uma coceira tem um se dá ferida até hoje tem energia dela entendeu e vira ferida que é uma fomega sei lá fomega doida eu conheço a fomega lava-pé um monte delas aí você está vendo aí essa fomega que ferra coça entendeu a fomega chamada fomega lava-pé meus amigos quem não conhece fomega lava-pé aqui na cidade de ariquemba tem bastante delas beleza é cruel viu tá bom fomega fomega lava-pé aí como é que ela está lá se afunda na terra entendeu aí ó o menino delas é grande para danar fomega lava-pé aqui na ariquemba tem muito delas beleza é isso aí quem não conhece a fomega lava-pé é uma fomeguinha pequenininha que dá no monte de terra quando você está em cima dela não faz nada depois quando você vê ela tá te ferrando é é é é é A CIDADE NO BRASIL